Fala amante de tecnologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Redmi Note 9 e nós agora vamos jogar o PS 2020, que é um jogo pesadinho e a gente vai ver se o Redmi Note 9 vai aguentar rodar ele deixa eu só ver se tem outro jogo aberto aqui o Brawl Stars estava aberto, então vamos aqui no PS e olha só, ele já corta aqui a parte onde está a câmera furação de vídeo, isso, olha aqui, o gráfico está em alto taxa de quadros 30 fps vamos tentar colocar 60 vamos lá aqui para a campanha partida de ação e partida ó, pegar o BINER o BINER vamos lá, jogar contra o Bayer de Munique vocês podem ver aí a qualidade gráfica no alto a 60 fps para ver se vai dar para rodar o brilho está forte, deixa eu abaixar um pouquinho tá um pouquinho tá um pouco forte ainda a brilha tomática, essa bosta aí, pronto a bola batendo a barreira vai sair para o escanteio não saiu a bola é nossa tá porra tomo tomo pronto, agora eu coloquei mais perto para ver se dá para ver melhor quebrou bonito vai invadir a área vai fazer golaço foi humilde mas o cara não conseguiu fazer gol a humildade para tocar a bola para o outro fazer gol mas o cara não conseguiu tá aí, 2 a 0 para mim aqui não está travando mas eu percebi que a qualidade não está bonita tipo parece que mesmo que esteja no alto não está uma qualidade tão bonita assim errou passe um time e aqui é gol olha o lançamento fiz o movimento para cima para ter escrito o movimento para baixo filhotinho jogadinho mas ó agora é gol batia certa nossa o que é isso ó olha o lançamento filho nossa Deus foi bem lindo o lançamento mas se ele perder eu vou sinto que ele está esquentando um pouco mas nada é insuportável joga fácil joga fácil o lançamento ó vai tá sem saída de jogo velho cadê 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 o outro, onde está baixo. O seu feio, o seu holding, pronto, tocou, faltou, passou, olha o lançamento, foi interceptado. Ó, passou bonito, ó, tomou, deu mole, passou por prazo e vagueiro. Então é isso, galera, vocês viram aqui que dá pra jogar muito bem aqui o PS no Redmi Note 9, no entanto, eu acho que a qualidade gráfica, apesar de estar no alto, não está igual no Mi 9T, por exemplo, que a qualidade parece muito mais bonita do que aqui. E aí, mais um golaço. No entanto, eu não percebi travamento, não percebi lag, deu pra jogar tranquilamente, mesmo estando no alto aí, e no FPS 60%, 60 FPS. No entanto, igual eu falei, eu acho que, apesar de estar no alto, o gráfico deve estar aí no médio pra baixo, porque não está tão bonito quanto se fosse no Mi 9T ou se fosse num celular melhor, né? Mas, pra quem quiser brincar, quiser jogar, está funcionando. De carrinho? Nem vi que eu dei carrinho. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, deixar seu comentário e fala aí qual jogo que você quer que eu teste no Redmi Note 9. Lembrando que todos os outros jogos que eu já testei vão estar listados aí na playlist dos gameplay do Redmi Note 9. E aí E aí E aí